Michelangelo, quando ele viu essa obra de arte, vai acompanhá-la, Josué, no lugar que ele é de Moisés, quando ele viu uma obra de arte nesse nível, pode ser Michelangelo, nem Salvador Dalí, que era o cara aí do surrealismo, mas nem os tartaruga ninja lá, Rafael Donadelo, Michelangelo, não sei lá quem mais, conseguiriam fazer uma obra de arte dessa. Então, eu vou colocar a venda na Shopee, para você colocar no seu quarto, para você ficar mais feliz. Deixa isso aí, que eu vou mandar o meu canal, para ver se tem duas visualizações. Valeu!